Sabe por que Deus nos confia missões tão grandes? Sabe por que nós lidamos com desafios gigantescos? Porque o nosso Deus é maior. Porque o nosso Deus é maior. Sabe por que nós lidamos com problemas tão grandes? Desafios tão gigantescos. Porque o nosso Deus é maior. Ainda ontem, meus irmãos, eu estava na cidade de Alagoa Grande. Com meu amigo pastor Tiago. Compartilhando de um tempo muito precioso. E no final da minha fala, um jovem rapaz, estudante de teologia. Ele me perguntou assim. Pastor Jamerson, por que o universo é tão grande? Por que o universo é tão grande? Nós estamos em uma galáxia que é apenas uma galáxia dentre sabe Deus quantas. Nós estamos na Via Láctea, mas as Pleiades, as Nebulosas, é um vasto universo. Por que Deus fez isso tão grande? E eu respondi para ele, assim como eu aprendi com o querido pastor Hernandes Dias Lopes. Que vocês conhecem tão bem. Eu falei para ele. Meu querido irmão. O universo é tão grande. Para mostrar que o nosso Deus é maior. O que eu quero dizer para você que me acompanha de uma maneira tão gentil nesse Devocional hoje. Deus te confia a demanda. Meu irmão, guarde o seu coração. O seu Deus é maior. Surge a necessidade. Guarde o seu coração. O seu Deus é maior. Surge o problema a ser resolvido. Guarde. Guarde o seu coração. O seu Deus é maior. O seu Deus é maior. Deus disse para Josué, Josué, a sua missão é conquistar uma terra que vai desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus, até o mar grande, até o poente do sol, será o vosso limite. Josué, seguramente, ao ouvir essas palavras, pensou no seu coração. Mas, Senhor, a missão é muito grande. Mas, Senhor, a missão é gigantesca. E é nesse contexto que Deus diz a Josué. Josué, se o desafio for pequeno, você pode vencê-lo. E a glória será sua. Se o plano for comedido, você poderá executá-lo. E a glória será sua. Mas, se o plano for grandioso, se o desafio for gigantesco, então eu farei. Você só será a ferramenta. E a glória será minha. Eu quero acreditar, meus irmãos, que é por isso que Deus nos coloca à frente de um departamento tão grande. É por isso que Deus nos confia as ovelhas que foram compradas por seu sangue. É por isso que, a cada ano, o desafio que nós temos a vencer é maior. Se o desafio fosse comedido, na força do nosso braço, nós faríamos. Se o desafio fosse pequeno, no poder do nosso intelecto, nós realizaríamos. Mas, como a obra é grande, a obra só pode ser feita por Deus. Como o desafio é extraordinário, ele só pode ser vencido por Deus. Eu e você somos meras ferramentas. Toda glória é para o Senhor. Toda honra é para o Senhor. Deus diz a Josué nas entrelinhas do desafio. É verdade, Josué. O desafio é muito grande. Eu, todavia, sou maior. Eu, todavia, sou maior. Descanse, seu coração, Josué. Descanse, seu coração. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Meus irmãos, vocês conhecem bem o texto. Havia fortalezas, exércitos de gigantes, rios caudalosos, desertos escaldantes. Tudo isso para Josué vencer. Deus, sabendo do coração de Josué, tamanho da missão que ele estava dando àquele rapaz. Primeira missão de Josué. Deus disse para ele, Josué, eu sei, meu filho. Cidades inexpugnáveis, descendentes de Anak, verdadeiros gigantes. O Rio Jordão transbordando de ribanceira a ribanceira. Desertos escaldantes que consumiam os desavisados. Eu sei, Josué. A missão é gigantesca. Guarda o teu coração. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. É interessante que essa palavra resistir, do verbo panar no hebraico, em língua portuguesa aponta para aquela ideia de olhar para trás. É como se Deus estivesse dizendo para Josué, Josué, por mais gigantescos que sejam os seus desafios, Nenhum deles será suficiente para te fazer olhar para trás. Nenhum deles vai ser suficiente para te fazer pensar assim, Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? No que é que eu estou gastando a minha vida? Eu vou ser com você, Josué, para te dar a força que você precisa para viver os meus sonhos e para viver os meus planos. Eu vou ser com você, Josué,